Bom, gente, nossa primeira página começa hoje com Ana Maria Braca, né? É sempre assim, mas tem um motivo, aliás, todo dia tem um motivo pra gente poder comentar aqui. Por quê? Porque a Ana, dessa vez, ela começou o programa que sempre é alto astral, bastante irritada, bastante indignada, na verdade, não é? Porque continuam dando golpes nas pessoas através dela, vamos dizer assim, porque, como ela diz, é com a imagem dela, se não tem a imagem, tem a voz, tem áudio, ela fala com as pessoas e agora com a inteligência artificial, isso vai piorar muito, como a gente tem avisando aqui, e ela não faz esse tipo de anúncio. No caso, o que deixou a Ana muito revoltada é que, por exemplo, ela faz uma série de anúncios, de propagandas no programa dela, essa coisa toda, mas, geralmente, é voltado mais pro lado da culinária, não é? Ou agora ela tá fazendo de banco, são grandes empresas. E esses anúncios que vem, usando a imagem, a voz da Ana Maria Braga, eles são mais voltados pra área estética, cosmética. E ela falou, gente, eu não faço esse tipo de anúncio. Nunca fez, apesar de eu ter um programa, notadamente, de um público feminino, basicamente de um público feminino, mas não faz parte do perfil dela. Isso, cada programa tem um perfil, tem um tipo de anunciante. No caso da Ana, ela nunca falou em produtos de beleza, na verdade, né? Ela não faz, como já colocaram na conta da Ana, emagrecimento, produtos pra dores, né? No corpo, aquela coisa toda. Pra cabelo também já usaram. O que que é? Quando ela foi pra tratamento de cabelo também. De cabelo também, que é uma coisa cosmética também. Se a Fátima pagar aquela promessa, na mesma semana começaram a divulgar um negócio de emagrecimento em nome dela. Já falaram de remédio, pra osteoporose, por causa do caráter. Sim, isso, atrose, né? Que andaram fazendo também até, usando a imagem do Silvio Santos. Bastante complicado. Aí ela resolveu, né? Já que ela tem uma rede globo pra falar pro Brasil inteiro, era bom e ela fez isso, chegar no público e abrir o jogo. E não é a primeira vez que a Ana Maria Braga faz esse tipo de coisa.